1. Quando os teus olhos fecharem para o esplendor deste mundo, num chão de cinza e fadigas, 2. Quando os teus olhos fecharem, hão de murchar as espigas, hão de cegar os espelhos. 3. Quando os teus olhos fecharem e as tuas mãos repousarem, no peito frio e deserto, hão de morrer as cantigas. 4. Irá ficar desde sempre, entre ilusões inimigas, meu coração descoberto. 5. Ondas do mar traiçoeiras a mim virão, de tão mansas, lamber os dedos da mão. 6. Serenas e comovidas, as águas regressarão ao seio das cordilheiras. 7. Quando os teus olhos fecharem, hão de sofrer ternamente todas as coisas vencidas, profundas e prisioneiras. 8. Hão de cansar as distâncias, hão de fugir as bandeiras. 9. Sopro da vida sem margens, fase de impulsos extremos. 9. O teu hálito irá indo, longe e além reproduzindo, como um vento que passasse em paisagens que não vemos. 10. Nas paisagens dos pintores, comovendo os girassóis, perturbando os crisântemos. 10. O teu ventre será terra erma, dormente e tranquila, de savana e de paú. 11. Tua nudez será fonte, singida de aurora verde, a cantar saudade pura, de abril de sonho de azul, fechados no anoitecer. 11. Tua nudez será fonte, singida de aurora verde, a cantar saudade pura, de abril de sonho de azul. 11. Tua nudez será fonte, singida de aurora verde, a cantar saudade pura, de abril de sonho de azul.